E aí galera, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo mostrando pra vocês uma uma amostra, né? Um torno de bancada que eu comprei. Ele tá aqui na caixa, eu vou mostrar pra vocês agora. Chegou agora que eu abri porque eu comprei comprei três roldana de curvar tubo e também comprei essa amostra e chegou. Agora eu não sabia o que era eu abri aqui na descrição aqui fora da caixa eu abri pra ver o que era a amostra eu vou mostrar pra vocês aqui porque ela é um pouco diferenciada. Valeu! Olha aí galera, tá aqui. Eu abri a caixa aqui até agora mas é isso aqui, ó aqui é um plástico com aquelas bolinhas dentro que é só pra proteger porque na compra da amostra eu ganhei de brinde um paquímetro um paquímetro. Daqui a pouco eu vou estar abrindo também aqui pra gente ver ele mas aqui é a amostra isso aqui é pra quem não sabe é um torno meu outro torno fica aqui tá até furado aqui fica aqui o torno mas só que eu levei ele lá pra cima que eu tô fazendo um portal lá em cima né? Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês essa ferramenta aqui, galera essa ferramenta aí, ó né? aqui vocês podem ver que lente é quente eu tenho outro lá em cima o que eu gostei dela foi isso aqui, ó que ligeira isso aqui deixa eu folgar aqui tá folgada já ela gira isso aqui, ó deixa eu botar o celular aqui pra gravar melhor ela tem esse furo aqui tem outro aqui atrás tem outro aqui na frente então ela faz esse giro aqui, ó né? você tá aqui com a peça vindo aqui nesse alinhamento né? aí você tá aqui faz o aperto faz o furo o corte que a gente quiser ela prendendo e o que acontece é que se tiver outra peça de outro grau e a gente quiser mudar a posição a gente muda aqui a posição a gente quiser e isso aqui, ó ele é um parafuso que você aqui aperta isso aqui, ó apertou pronto não gira mais tá preso e aí tem dois pra apertar tem um do lado de cá também tem dois então muito interessante isso aqui aqui você folga folga e muito bom aí aqui ó aqui a gente tem que aqui a gente tem que lubrificar ele já vem com uma graxazinha esse esse parafuso aqui de dentro esse essa barra rosqueada uma rosca grossa a gente tem que dar uma lubrificada e conferir se essa peça aqui não sei se está dando pra ver no vídeo a barra rodando lá dentro essa peça aqui que é tipo uma porca ela vem folgada assim, ó vem folgada essa peça aqui de dentro a gente tem que apertar esse parafuso folgado folgado tem que apertar esse parafuso aqui pra ter certeza que isso aqui está apertado porque se não no decorrer do uso aqui ó você usando isso aqui essa peça aqui ela fica meia torta distorce um pouco começa a forçar esse parafusão esse parafuso né com essa barra rosqueada que faz isso aqui apertar e ele parte porque o outro meu torno eu não sabia disso fiquei usando ele e acabou que partiu isso aí e não achei que ia consertar aí eu tive que soldar ele soldar e esse alcance aqui que abre aqui ficou menor mas ainda ficou com mais de 4 polegadas ainda então ficou bom não não deu pra usar normal ainda e aqui pronto isso aqui bom e agora aqui o paquinho mas também aqui foi o brinde 4 centímetros também ele vai até o que? vai até 15 centímetros né 15 centímetros isso mesmo 15 centímetros é o que? 7 polegadas e meia né acho que é isso aqui é 10 centímetros é como se fosse 4 polegadas é isso mesmo 7 polegadas é isso mesmo aqui e é bom é bom o paquímetro também aqui ótimo pronto queria mostrar isso aqui pra vocês né esse tá aqui que eu não vou usar ele agora mesmo fazendo um portão ali em cima tem isso aí galera e tem outra coisa e tem outra coisa eu semana que vem vou estar fabricando um portão de correr em L dois portões de uma casa só na garagem vai ter fabricação de trilhos superior trilho de baixo o trilho reto não sei se eu vou fazer com ele com vergalhão ou com cantoneira se for cantoneira vai ser mais trabalhado vou estar mostrando pra vocês o passo a passo de como fazer o trilho do portão de correr em L que é uma coisa que na internet se você procurar no youtube você não vai achar quem mostra fazendo no meu canal aqui tem um vídeo eu mostro dizendo como fazer mas ele já tá pronto não tô fazendo ele já tá pronto e semana que vem talvez se já estiver pronto porque eu deixo pra fazer o trilho por último eu vou mostrar o passo a passo de como fazer esse trilho do portão de correr em L e ele não é reto ele tem a curva e eu vou estar fazendo pra vocês mostrando do começo ao final como fazer pra vocês pegar a manha direita e como é que faz valeu galera se gostou desse vídeo dá um like aí se inscreve no canal e assina aí o sininho das notificações para toda vez que eu postar vídeo que você receber valeu galera tamo junto fui tá bom tchau tchau tchau